Boa tarde a todos, ou bom dia a todos. Eu sou o professor Gilberto Peçanha, aqui do Instituto do Mar, da Unifesp, no campus da Baixada Santista. E a intenção agora, nesse vídeo, o pôster, é apresentar em linhas gerais o projeto de extensão que existe aqui em desenvolvimento desde 2015, que tem como nome Sentinelas das Praias. É um projeto que já tem, ao longo desses anos, desde 2015, participação de alunos bolsistas de extensão. É um projeto que se dedica aqui na Baixada Santista a colaborar no sentido de estudos e contatos com a comunidade no litoral associado, inicialmente, à questão da dinâmica de praia arenosa. Esse conjunto de ações que a gente tem desenvolvido aqui na Baixada Santista envolve, principalmente, os recortes do litoral envolvendo a Praia do Góis, que se situa em Guarujá, a Praia de Santos mesmo, a ponta da praia aqui na região de Santos, na parte da ilha, a porção insular do município de Santos. Existe também iniciativa em Bertioga, no litoral, exatamente na foz do rio Itaguaré, que faz parte do Parque Estadual da Restinga, de Bertioga. E, nesses três locais, de forma mais recente, a gente tem se dedicado a estudos e pesquisas, reunido material a respeito de em que medida esse cenário, a paisagem do litoral, tem sido modificada por conta de erosão, progradação, que são chamados os processos costeiros. Esse ano, a gente tem a participação do aluno Olívio Neto, que é um aluno que tem se dedicado, nesse momento de pandemia, a atualizar a homepage do projeto, e, de alguma forma, a gente vai ter, a qualquer momento, essa homepage institucional. Eu vou apresentar em linhas gerais aqui o que há de novidades em relação a esse projeto, vou compartilhar a tela com vocês, e aí vocês vão poder observar em linhas gerais o que esse projeto tem de estrutura, de avanços, e, de alguma forma, também, o que esse projeto tem de novidades para a gente aqui na Baixada Santista. Então, vocês podem observar aqui, nessa página na internet, do projeto Sentinelas, existe uma estrutura de itens aqui que podem ser consultados. Esse projeto tem uma parceria com a Casa Duna, que é no Norte Fluminense, na Praia de Atafona, que é um organismo que existe lá, liderado por pesquisadores da UEMF, onde trabalha a questão arte e ruínas da erosão da Praia de Atafona. Temos nesse projeto a participação de pessoas do próprio departamento, que é a professora Girlene, da área de meteorologia, o professor Carlos Guedes, da Federal do Paraná, da Departamento de Geologia, a Adriana Negreiros, que é professora, historiadora e arqueóloga aqui do município de Santos, da Prefeitura de Santos, a Cristiane Amarante, arqueóloga e historiadora, que atualmente está há alguns meses em Portugal, fazendo pesquisas em escavações arqueológicas em Portugal, o professor Rodrigo Custofaletti, que é um historiador, professor da Federal de Juiz de Fora, o Fernando Condesso, que é técnico em teatro, desculpa, ele é teórico do teatro e está fazendo um doutorado, sanduíche, recentemente retornou de Paris, na França, a Júlia Naidin, que é filósofa, que é pós-doutora, está fazendo pós-doutorado também na França, recente, o aluno Olívio, que é o aluno atualmente bolsista de extensão, e temos as colaborações aí de outros alunos em outras ocasiões. Então, esse projeto, ele tem, na verdade, como definição se dedicar a essa questão do monitoramento da dinâmica costeira, e além dessa questão do monitoramento da condição na costeira, a gente tem trabalhado os impactos sobre as comunidades locais, na Praia do Góis e Guarujá tem a líder comunitária com quem a gente tem dialogado, e lá em Bertioga, na Foz do Rita Guaré, é com o Parque Estadual, e com a Juliana Costa, vice-diretora do parque, vice-chefe do parque, e também a aproximação dos nossos alunos com situações de conflito social, conflito de uso da terra, Então, a gente tem, na verdade, no site material atualizado em relação às frentes de trabalho, e o que a gente tem esse ano é uma participação efetiva nesses últimos meses de alunos com produções que se dedicaram a essa questão do próprio projeto. Esse projeto, ele tem como propósito a gente ter um cenário que pudesse trazer para os alunos essas indagações, discussões propositivas junto com a comunidade local, que pudesse trazer alguma coisa também do que aflige essa população a respeito das mudanças de paisagens, principalmente partindo do meio físico. E aí a gente vai, a partir do meio físico, trazendo informações sobre como que funciona essa dinâmica costeira, e que gera uma interface também com questões sociais de fixação da população local e de atividades econômicas que são prejudicadas com relação a essa questão da mudança ambiental, vamos dizer assim. Então, é isso, pessoal. É só um relato rápido a respeito desse projeto, e colaborando com o Congresso Acadêmico em um ano de 2020, eu estou aqui como um porta-voz desse grupo que trabalha nesse projeto de extensão. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.